Estou indo levar a mentiada ali no médico, aí veio essa cachorra aqui, sorte que eu sempre ando com o resto de quentinha. Aí veio essa cachorra com os peitão, tadinha. Quando eu me abaixei aqui ela veio doida, doida, doida. Pelo menos eu já estou satisfeito que... Já estou alimentando aqui um animalzinho, né? Que é muito difícil, né? Me chamando a gente que está aí, mas está bom. Deixa eu seguir minha viagem aí.